Atenção 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 Abertura Abertura Cuidado atrás da segura Abertura Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau! Tchau. Tchau. Mimmy, o que dizeram as mulheres? Sigrow. Ela amava outro. Um rei chamado Helg. Eles pareciam estar bem apaixonados, mas os pais dela não permitiram o casamento. Ah, por favor. Não achou que era o primeiro amor dela. É, eu achei sim. Perguntou sobre minha última visita às Nortes. Eu lembro que nada podia ser feito pra mudar o destino do meu filho. O que só me deixou mais determinada a tentar. Esse deve ser o capacete do Tyr, da Estadão. Ganhe mentes, não querras. O Tyr sabia que a maior batalha de todas é conquistar a mente e o coração das pessoas. Uma pena que o Tyr não queira nenhum nem outro atualmente. Ah! E a sua história? Você enfrentou as Irmãs do Destino? Tá sua terra natal, né? Espere. As lovas estão distraídas. Roto! Tá pegando fogo, bicho! Vai passar! Calma, Tugas! Calma, Tugas! Calma, Tugas! Calma, Tugas! Já vamo todos. Calma, Tugas! Cara, e quando você encontrou as irmãs do destino da Grécia? As lendas que houve sobre o fantasma de Esparta eram bem exageradas. Exageradas? Ainda estão chorando? Pobrezinhas, sentem o cheio de mais perigo. As luvas estão com medo de algo que não pode mais feri-las. Os horrores do nosso passado podem se manter tranquilos. Você entende bem isso. Mimir, qual parte da minha história você acha exagerada? A parte que dizia que você viaja no tempo pra vencer uma batalha que perdeu. Tá na cara de pensar a barra. Acreditar que o Thor manda a serpente do mundo de volta no tempo no Ragnarok é uma coisa. É a verdade. Os fios do destino alcançam toda a vida em tempo. As irmãs do destino abusaram do poder. Quando as desafiei, ameaçaram desfazer a minha existência. Eu as matei e usei os poderes delas contra Zeus. Essa é a coisa mais perigosa e irresponsável que já ouvi. As Nornas não têm essa magia. Nem ninguém que eu já tenha visto nos reis. Sim, já pensou? Se existisse, já seria do Odin. E se fosse do Odin, a gente já tá mais fodido do que tá. Eu não pediria para voltarem em passado mesmo que elas pudessem. O que foi, bicho? As lobas tão agitadas. O que foi, bicho? 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 A pena? Talvez agora as lobas parem de morar Malditas lobas Eu cansei da sua falta de empatia com suas próprias lobas É o que? É o que? Não é bicho? Não devia ter contado sobre o Daimus Você se vê nessas lobas Não medo delas Vamos continuar Só pra esclarecer Você não tá indo atrás das nordas pra alterar eventos, não é? Eu só quero informação Isso já é bem perigoso, pelo que sei É um troll de gelo? Ele não vai gostar de nos ver Que frio, você também Vem preparar Não vai gostar de nos ver Não vai gostar de nos ver Não vai gostar de nos ver Rapazes! Eu achei que a morte tinha tirado o meu apetite, mas Eu não consigo parar de pensar no aroma do ensopado do tir Me deixou... Com várias vontades... Com várias vontades, morcela, buchada e rutabaga! E você, tá com saudade de alguma comida até... Azeitona? Azeitona? O que é isso? Azeitona? O que é isso? Azeitona? Azeitona? Melhor tá armado. É uma arma impressionante. É grande. Melhor tá armado. Minini, para trás de você, Gaito! Minini, para trás de você, Gaito! Minini, para trás de você! Minini, para trás de você, Gaito! Minini, para trás de você, Gaito! Minini, para trás de você! Minini, para trás de você! Cuidado, você tá cheio de vai-prost! Atrás de você, cuidado! Esquerda, cara! Esquerda, cara! Esquerda, cara! Vem para os velhos tempos. A gente viajava por esse templo toda hora. Dávamos um oi para o Brock e íamos para a próxima aventura. Tem saudade? Sim. Tudo parecia... mais simples. Concordo. Claro, tá aberto. Tchau. 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 Aquilo é um raio... congelado? Minha luta contra o Thor acabou ali. Foi onde você caiu? Por isso que tem pedaços da estátua do Did por todo o Lago. sim com o choque das nossas armas não Tchau, tchau. 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 Inimigo atrás de você, Kratos! Tchau, tchau. Cuidado, atrás de você. Tchau. 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 O chefe... Foi ele que capturou as lobas antes de você libertá-las. Eu não sei. Tchau. 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 É o lugar certo, mas não podemos prosseguir de trenô. Quieto. Um lugar abandonado. Fui abandonado há muito tempo. O que encontrou? Uma lista de itens necessários para uma refeição. Uma receita? Quem deixou isso tão longe? Vejamos os ingredientes. Talvez a receita nos leve até eles. Parecem iniciais. Elas são as mesmas que estão no livro de receitas que você encontrou? Acho que dá pra achar um dos ingredientes por aqui. Ah, sabia que conheci essas iniciais. A balada de Ari e Somi. Não conheço. Uma história antiga, mas muito boa. O entalhe marca a passagem deles por esse reino. A gente pode tentar... A gente pode achar os outros, se você quiser. A gente pode achar os outros. Só espero que as normas estejam no lugar quente e abrigado. Admito que não senti falta de Midgard no fim de ender. Obrigado. Logo vamos descobrir. Rá de terces malditos! Cê tá pegando fogo! Vai passar! Abra! Reage, cara! Você consegue! Cê tá pegando fogo! Vai passar! Abra! Reage, cara! Você consegue! Não! Então o bicho tá pegando! Aperto! Lá de terces malditos! Reage, cara! Você consegue! Trocando a flecha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tá pegando fogo, bicho! Vai passar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau!